Zé do Bebo Zé do Bebo Zé do Bebo Chegou com uma moda fuleiragem Zé do Bebo Chegou com uma moda fuleiragem Vem novinha Convida as amigas que hoje vai ter sacanagem Vem novinha Convida as amigas que hoje vai ter sacanagem Vai desce, vai desce, vai desce Com vontade vai sobe, vai sobe, vai sobe na sucessagem Vai desce, vai desce, e desce com vontade Vai sobe, vai sobe Subindo na sucessagem Vai desce, vai desce, vai desce Com vontade vai sobe, vai sobe, vai sobe na sucessagem Vai desce, vai desce, vai desce Vem novinha Convida as amigas que hoje vai ter sacanagem Vai desce, vai desce, vai desce Legenda por Sônia Ruberti